E no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar o Simbrief, nosso querido planejador de voo que tanto utilizamos na simulação. O Simbrief, galera, é um planejador de voo que vai te dar informações super importantes da sua rota, do planejamento de combustível, do alternado, das condições meteorológicas. Você consegue também importar esses dados na aeronave, que facilita muito, consegue também exportar esses dados em rede online, como o Ival, o VATSIM, enfim. Esse Simbrief é fundamental para uma simulação séria em qualquer simulador de voo. E ele é totalmente grátis, porém, a versão grátis, ele te dá os dados de navegação desatualizados, o famoso AIRAC. O que são esses dados? São os procedimentos de decolagem, chegada, aproximação, as rotas. Então, a versão grátis não dá os dados atualizados. Isso pode ser um problema, porque o Flight Simulator, a Microsoft atualiza esses dados mensalmente. Então, você pode gerar um plano de voo desatualizado, quando for importar na aeronave, não vai bater. Mas, durante esse tutorial, também vou dar uma alternativa para vocês, ok? Então, o site é esse, o Simbrief.com, digita aqui no navegador, você vai entrar no site. Então, você precisa criar uma conta na Navgraph. Então, você vai clicar aqui, ó, Create a Navgraph Account. Aí, você vai cair nessa página aqui. Você pode também usar a sua conta do Google, da Apple, da Microsoft, para fazer o login. Ou criar aqui, né, colocando seu primeiro nome, último nome, o seu e-mail, o seu apelido, a senha. Aí, você clica aqui, ó, Create Account. Ele vai te sugerir uma assinatura da Navgraph, mas não é obrigatório, galera. Você pode usar a versão grátis. Inclusive, para esse tutorial, eu vou estar usando a versão de graça. Então, é só clicar aqui, ó, No Thanks, I'll Subscribe Later. A assinatura da Navgraph, que custa 9 euros por mês, ou anualmente, quase 82 euros, vai te dar várias vantagens. Entre elas, os dados de navegação atualizados, como eu falei. Você consegue atualizar, inclusive, de algumas aeronaves que demandam isso, né, como o C-3C da PMDG. Você vai ter as cartas de praticamente todos os aeroportos do mundo. Vai ter o aplicativo deles, bem bacana, que dá para usar, tanto celular, quanto tablet e o próprio PC. Eu recomendo, eu assino, mas não é obrigatório. Só clicar aqui, você segue com a versão grátis. Inclusive, eu estou seguindo para esse tutorial, eu estou seguindo com uma conta grátis para explicar para vocês. Terminou o cadastro, você vai vir, então, novamente no navegador simbrief.com. Você vai clicar em despacho e clicar aqui, ó, Despacho System. Aí sim, ele vai entrar no nosso planejamento de voo. Aqui é o dashboard, ele mostra o último voo que você fez, as estatísticas, era a nave utilizada, tá? Como eu estou usando uma conta sem assinatura da navegraf, vai aparecer essa informação aqui, ó. O AIRAC está desatualizado. Eu estou usando o de março de 2023, por isso, a AIRAC 2303. Se você estiver utilizando uma conta com assinatura, vai estar em verde aqui, aparecendo o último ciclo do AIRAC. Ok? Então, vamos aqui, ó, o novo New Flight. E agora aqui, assim, nós vamos fazer o planejamento do voo. Para esse tutorial, eu vou estar usando um voo de companhia aérea regular, tá, galera? Não vou usar aqui, não vou explicar esse tutorial, aviação geral, aviação militar, porque é o que a maioria gosta de voar, de simular, são rotas reais de companhias aéreas, ok? Para isso, o que eu gosto de consultar? As rotas reais das companhias aéreas. E você tem duas formas de fazer isso. Primeira forma, entrando aqui no site do Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea, é esse endereço aqui, ó, portal.cgna.dce.mil.br. Aí você vai vir aqui embaixo, ó, planos de voo repetitivo. Então, toda semana, eles atualizam os voos das companhias aéreas. Aí, clica aqui, ó, coisa dando edição aqui, ó, 5 do 9 a 11 do 9. Clica aqui, aí vai aparecer as companhias aéreas. Eu vou pegar a da Gol, ó, Gol. E ele mostra, então, todos os voos da Gol dessa semana, tá? Então, o que temos aqui? Nós temos o número do voo, a origem, no caso é Congonha, Seabravo, Seapapá, destino. Seabravo, Romeu e Juliette, que é o Santos Dumont. Aí dá a rota, nível de voo, enfim. Essa é uma das opções. A outra opção é você entrar nesse site aqui, ó, rotasreais.com.br. Nosso amigo Arlan, membro do canal, ele fez esse site. O que ele faz? Traduz esses dados. Então, aqui é o Dado Cru. O que ele fez? Ele fez um site bem bacana que traduz essas informações. Então, você vai clicar aqui no Brasil para ver as rotas no Brasil. Aí, beleza. Apareceu, então, esse layout aqui. Aqui você começa a brincar. Bom, por exemplo, eu vou pôr aqui um código Companhia Aérea. Vamos escolher Companhia Aérea. Eu quero pôr só voos da Gol. Clica aqui somente. Então, aqui vai aparecer os voos da Gol, apenas, tá? Vamos dizer aqui, eu quero colocar a origem. Eu vou pegar Congonhas. Congonhas, aqui você sempre vai colocar o código ICAO do aeroporto, em caixa alta, em maiúsculo, tá? Ah, não sei qual código ICAO do aeroporto. Porque cada aeroporto tem o seu código. Não sabe? Vem aqui no Google. Você coloca aqui, ó. Congonhas, Wikipedia. Sempre Wikipedia, tá, galera? Wikipedia. Congonhas, Wikipedia. Entrou aqui, ó. Não, entrou na cidade de Congonhas. Congonhas, aeroporto. Aeroporto de São Paulo, Congonhas. Tá aqui, ó. ICAO. Olha lá. Sierra Brau, Sierra Papá. Código ICAO. Então, você vem aqui e digita aqui, ó. Sierra Brau, Sierra Papá. É de Congonhas. Agora, eu vou colocar o destino. Você pode procurar por cidade também, tá, galera? Se for mais fácil pra você. Mas eu gosto de colocar o código ICAO, porque nós vamos ter que colocar o código ICAO lá no Simbrief. Então, eu vou colocar aqui, Confins. Não sei. Confins? Novamente. Vem aqui. Confins. Aeroporto. Wikipedia. Novamente. Vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Confins. Sierra Brau. Charlie Fox. Você lembra? Sierra Brau. Charlie Fox. Confirmou? Aí. Vai dar, então, todos os voos da Gol. E Congonhas. A Confins. Ele dá aqui, ó. A duração do voo. A nossa rota. Nível de voo. 35 mil pés. Nível de voo. 350. O número do voo. A aeronave está sendo utilizada. Está vendo? Está bem bacana. Então, eu gosto de fazer isso. Então, vamos voltar agora para o Simbrief. Vamos lá. Então, já localizei a rota que eu quero fazer. Então, aqui, ó. Airline. Código ICAO. Aqui, nós vamos colocar o código ICAO da companhia aérea. Não sei. Aqui, ele informa, ó. O código ICAO da companhia aérea sempre antecede o número. Então, é GL, ó. Golf Lima Oscars. Você não quer consultar por aqui? Novamente. Vem na Wikipedia, ó. Cia Aérea Go. Wikipedia. Aqui, ele vai abrir, então. Aqui, ó. Go, Linhas Aéreas. Wikipedia. Aqui, tem, ó. Código ICAO. Golf Lima Oscar. Esse código, você vai colocar no Simbrief. O código IATA é outra associação, né? Mas, o código IATA, normalmente, é utilizado nas passagens. Mas, para o consumidor. Na aviação, se usa mesmo o código ICAO. Então, no caso da Gol, é o Golf Lima Oscar. Flight number. Aqui, você vai colocar o número do voo. Vamos voltar lá, ó. Tem vários, ó. Tem um 300, um 304. Vou pegar esse aqui, ó. Um 304. Então, eu vou vir aqui. Um 304. Tá? Departure. Aqui, o nosso aeroporto de origem. O aeroporto, nós vamos decolar. Como nós vimos. Congonhas. Serra Bravo. Serra Papá. Então, código ICAO. Serra Bravo. Serra Papá. Destino Confins. Serra Bravo. Charlie Fox. Tá? Aqui, o alternado. Podemos deixar em alto. Ou colocar também o código ICAO do alternado. Eu aconselho vocês a deixar em alto. Que ele vai gerar um aeroporto alternado. É obrigatório pelo menos um. Porque se chegou lá em Confins. Está com algum problema na pista. As condições meteorológicas estão ruins. Alterna no aeroporto de alternado. Podemos deixar em alto. Aqui, você vai colocar, então, o dia que você vai fazer esse voo. E a hora? A hora aqui é o horário Zulu. Então, se você está no horário Brasília. Aqui, adiciona sempre mais 3. Vamos dizer que eu quero. Estou estimando que eu vou partir às 17 horas. Perdão, 19 horas. Então, mais 3 horas. 20, 21, 22. Então, você vai pôr 22 aqui, tá? Aqui, sempre horário Zulu. Outra coisa aqui. Se você colocar o mouse em cima aqui e clicar. Ele vai abrir as condições meteorológicas do aeroporto. De origem aqui, ó. Então, aqui em Congonhas. No horário... As últimas informações. É do dia 10 de setembro. Às 21 horas, o horário Zulu. Está vendo? Tem o Z, o horário Zulu. Nós estamos em Congonhas. Ventos de 330 graus com 6 nós. Variando entre 290 e 360 graus. Visibilidade 8 mil pés. Sem nuvens significativas. 30 graus. Temperatura local com 8 graus de temperatura de orvalho. E o ajuste de altímetro, um no zero, um no set. Tá? Então, ele traz o metálogo. Se você quiser consultar. E o TAF é previsão, né? TAF é previsão. Também traz notam. É interessante você dar uma consultada aqui. Tanto no Departure, quanto no aeroporto de destino, tá? Ó, repara que eu não fiz nada. Por que eu não fiz nada ainda? Porque precisamos informar com qual aeronave nós vamos fazer o trajeto. Nesse caso, eu vou fazer com o Boeing 737. Então, eu venho e procuro aqui. É o Boeing 737-700. Então, clicou aqui. Aí sim, ó. Ele vai já gerar o nosso plano de voo. E já colocou o alternado. Porque ele precisa saber qual aeronave nós vamos fazer. Pra aí sim fazer o planejamento. Então, aqui ele já gerou o alternado. Se é a Brava, o Golf é o meu, é o aeroporto de Guarulhos. Seguindo aqui, galera. O que ele dá aqui? Variação na Airframe. Por quê? Porque nós temos vários tipos de 737-700. Com várias configurações de cabine. Nós temos também várias desenvolvedoras. Você pode ter o 737 da PMDG. Que eu estou usando o Flight Simulator. Pode ter o 737 lá para a X-Plane. Então, sempre consulta aqui a variante. Nesse caso, eu vou usar uma variante que só tem a classe econômica. Não tem classe primeira classe, classe econômica. Então, eu vou clicar aqui. Então, sempre consulta. Por padrão, o SimBrief tem várias variantes. Então, quanto mais próximo da aeronave que você vai usar no seu simulador de voo. Melhor fica o planejamento. Aqui em Climb Profile. Ele traz o perfil padrão de subida. Então, ele dá aqui. Qual é o perfil padrão de subida do 737? Ele vai subir a 250 nós até 10 mil pés. Após 10 mil pés, ele vai subir a 280 nós. E a velocidade de cruzeiro e Mach 0.78. Então, 78% da velocidade do som. Mach 0.78. Na descida, mesma coisa. Vou botar em cruzeiro Mach 0.78. Vou descer a 280 nós até 10 mil pés. Após 10 mil, 250 nós. Esse perfil aqui você não consegue mudar. Ele traz aqui a variante da aeronave. Beleza. Aqui nós temos agora o cost index para o trajeto. Eu aconselho vocês a deixar em alto. O que é o cost index? É o custo operacional da companhia aérea. Quem tem essa informação é a companhia aérea. Então, são os custos variáveis. Eu aconselho você a deixar em alto. Ele vai gerar um cost index. Levando em consideração também o trajeto. Ou você pode vir aqui e informar se você quer no LRC. Que é a abreviação para Long Range Cruise. Seria a versão mais econômica. O seu voo. Se você quiser o voo mais econômico possível. Se você selecionar esse. Ou você pode colocar a velocidade que você vai ir de cruzeiro. Mach 0.8.80.79.78.75. E eu gostaria de deixar aqui em alto. Aqui em fio Factor. Aqui você pode inserir um consumo a mais ou a menos de combustível. Então, vamos dizer que por algum motivo. Eu fiz o voo e eu vi que a aeronave está consumindo um pouco a mais de combustível. Quanto a mais? Sei lá, 5%. Você vem aqui e põe P. P de plus, tá? 5% a mais de combustível. Então, ele vai gerar o próximo voo que você gerar. Você vem aqui e coloca P 0.5. Ele vai gerar com 5% a mais de combustível. Ou pode ser menos também. Aí fica a seu critério, tá? Eu costumo deixar aqui em 0 mesmo. 0, 0. Aqui sem correção alguma de combustível. O call sign vai ser o seu indicativo de chamada. Aqui o controle de tráfego aéreo vai te chamar. Se você estiver fazendo um voo regular de companhia aérea. É o código de call mais o número do voo. Então, ele já trouxe aqui. Golf Lima Oscar. Gol Uno 304, tá? Ah, deixa eu dar mais uma dica para vocês aí. Toda companhia aérea tem um indicativo de chamada. O que é o indicativo de chamada? É o seu nome. O que o controle de tráfego aéreo vai chamar. Aqui no Wikipedia ele informa também. É o indicativo de chamada. No caso da Gol, é meio óbvio, né? É Gol. Então, é como a torre vai te chamar. Gol. Gol e o número do voo. Gol Uno 404, por exemplo, tá? Mas nem sempre é tão claro assim. Por exemplo, vamos pegar lá a companhia aérea, a Bridge. Bridge Airways. Wikipedia. Wikipedia tem tudo, tá galera? Sempre usa o Wikipedia. Olha o indicativo da chamada da Bridge. Não é Bridge. Você não vai falar Bridge Uno 206. Não, é Speedbird, Speedbird 1206. Ou Shuttle, né? Às vezes tem duas. Às vezes a companhia aérea tem subsidiárias, que também é indicativo de chamada diferente. Então, tá aí a dica pra você. Outra dica bem legal é o Bean Eye Tracker. Um programa que permite você controlar a câmera no flat metal através do rastreamento da cabeça e dos olhos. E tudo que você precisa é uma webcam ou um celular. Aproveita o cupom VICKGAMES, que vai lhe fornecer 50% de desconto direto no site deles. O link tá na descrição, nos comentários. Mas corra que o cupom é limitado. Beleza? Vamos dar a sequência então aqui. Aqui é o registro da aeronave. Então, cada aeronave tem o seu registro. Se você quiser ser bem analítico, você vai consultar o registro da sua livre que você vai estar voando no Flight Simulator. E vai colocar aqui, vou colocar um exemplo. Papa Romeo, Charlie, Bravo Mike. Isso seria um registro possível de uma aeronave aqui no Brasil. Você coloca aqui, registro. FIM NUMBER. FIM NUMBER é a abreviação para Fleet Identification Number. É o número de identificação da frota da companhia aérea. Não precisa colocar, tá galera? Isso vai estar lá na cauda da aeronave, lá em cima. Se não me engano, da Gol, acho que é Golf Kilo, se não me engano. Mas não precisa colocar. Pode deixar em branco. Mesma coisa por Selection Number. É o CELCAL. Cada aeronave tem um CELCAL. É o número que tá lá no painel. Não precisa se preocupar com isso. Você não vai usar na simulação. É o número que, caso o controle trafoérico não esteja conseguindo contato com a aeronave, através desse número, ele entra em contato com a aeronave. Aí, você fica sabendo que o dado, o controle de tráfego aérea, tá tentando entrar em contato com você. É o CELCAL aqui. Mas não precisa se preocupar com isso. Seguimos aqui, ó. Operation Flight Plane Layout. É o layout que ele vai gerar o plano de voo. Pode deixar em Lido. Ele traz outras opções aqui. Se ele quer o layout do plano de voo, seja da America Airlines, seria esse aqui, da Air France 2012, que ela usava em 2012, 2017. Da British, KLM, United Airlines, enfim. Se você quiser gerar o plano de voo exatamente igual a companhia aérea, ele dá umas outras opções aqui. Tem como é deixar em Lido mesmo. Aqui ele vai dar os dados de navegação, né? O IRAC, qual que você tá usando. Eu tô usando uma conta de graça, sem assinatura do Navgraph. Então, ele vai aparecer aqui qual que é o último que ele vai utilizar. O último é esse aqui. O IRAC 2409. Mas clicando aqui, ó. Ele não vai deixar. Ele vai dizer que eu preciso de uma assinatura do Navgraph, tá? Não tem problema. Pode usar um dado de navegação antigo. Tem só uma questão que depois eu vou explicar pra vocês quando você for importar na aeronave. Então, eu tô usando dados de março de 2023. Seguindo aqui em unidades, você vai deixar sempre em quilo, que é o padrão Brasil-Europa. Se você estiver utilizando lá, se for fazer um voo nos Estados Unidos, você vai deixar em pounds, tá? Mas deixa em quilos. Não esquece de mudar também lá no Flight Simulator em quilos, tá? Aqui em detalhe do mapa, pode deixar em detalhado. Aqui é a previsão que você vai fazer o táxi, né? Aqui é uma previsão de tempo, tá? Que você vai taxiar tanto na decolagem quanto quando você for chegar. Então, aí tá. Pode deixar padrão aqui. 20 minutos de táxi na decolagem e 8 minutos quando você for táxi no aeroporto de destino. Aqui, as regras desse voo. Nós estamos fazendo um voo de companhia aérea. Então, é por instrumentos. IFR. Se você for fazer o voo por visual, seria VFR. Se você for fazer um voo que começa por instrumentos e termina visual, você seleciona isso aqui. Ou, ao contrário, começa visual e termina instrumentos, seria esse aqui. Nesse caso, nós vamos fazer um voo por instrumentos, tá? Tipo de voo. É um voo regular de companhia aérea. Então, é um voo schedule. Se fosse um voo fretado, por exemplo, seria não schedule. Se fosse aviação geral, seria esse. Militar e treinamento, tá? Então, pode deixar aqui em schedule. Aqui, você vai selecionar quantos alternados você vai fazer. Pode deixar em um mesmo, tá, galera? Aqui, você pode deixar tudo ligado, esse campo aqui. Aqui, pra você gerar um plano de voo detalhado. Aqui, pra você fazer um voo, se for fazer um voo longo, né? Um voo etopes, planejado. Aqui, se você for fazer esse voo longo, ele vai gerar os step climbs. O que é o step climb? Por exemplo, vou fazer um voo Guarulhos, Nova York. O voo Guarulhos, Nova York, são aeronaves grandes. Aeronaves que se chama long haul, né? Voos long haul, aeronaves corredor duplo. Então, são aeronaves que carregam muito combustível. Essas aeronaves, quando você inicia o voo, ela, por estar muito pesada, ela não consegue subir no nível de voo muito alto. Então, ela vai iniciar o seu voo de cruzeiro no nível mais baixo. Conforme for queimando combustível, aí sim, você vai subindo. Esse vai subindo, são os step climbs. Então, você pode deixar ligado aqui, que ele gera em que momento que você deve subir na sua rota, nível de voo. Então, pode deixar aqui ligado também. Então, se for fazer voos longos, você vai reparar que ele vai gerar vários níveis de voo. Conforme for queimando combustível, aí você vai subindo. Aqui, ele vai analisar as condições da pista com relação ao metar. Então, a gente sempre decola e pousa contra o vento. Então, aqui ele faz essa análise. Ele já gera aqui qual cabeceira de pista eu vou decolar. Então, deixa também ligado. E aqui o Notan, as informações do aeroporto. Pode deixar ligado também, que ele já traz o Notan do aeroporto. Notan é as informações para os aviadores, né? Informações importantes do aeródromo. Então, pode deixar aqui. É ligado. É abreviação para Notes to Airman, tá? Bom, o que ele deu aqui? Ele deu o meu... O tempo de voo, né? Uma hora e vinte e cinco minutos. Eu vou decolar aqui de Congonhas da três e cinco da esquerda por conta do metar. Clicando aqui, ele vai dar o metar. Aqui em Congonhas, nós estamos com o vento duzentos noventa com três. Então, decolamos aqui da três e cinco da esquerda. Sempre decolamos e pousamos contra o vento. E ele já deu também lá por enquanto, né? Em Confins, a gente pousa na Uno Meia. Aqui a altitude, você pode deixar em alto. Quando você gerar o plano de voo, ele vai dar o nível de voo. Ou você volta aqui, ó. No nosso de voo, ele já dá o nível de voo da companhia aérea faz, ó. Três, cinco, zero. Trinta e cinco mil pés. Então, você vai vir aqui e colocar trinta e cinco mil pés. Aí fica a seu critério, tá bom? Os passageiros também você pode deixar em alto ou colocar manualmente ou colocar full, tá? Então, eu costumo deixar em alto. Ele vai gerar um valor aleatório de passageiros. Aqui é a nossa carga. Lembrando, não é bagagem. Bagagem já está computada aqui nos passageiros. O peso de bagagem. Se eu não me engano, ele calcula que simplifica 14 quilos por passageiro de bagagem. Então, aqui é carga. Você pode também deixar em nenhuma carga. Alto. Ele calcula um valor aleatório para carga. Ou colocar máximo, tá? Então, eu vou deixar em alto também. E aqui também em alto. O payload, você pode deixar em branco. Se você colocar passageiros e bagagem, não coloca nada nem payload, nem zero fuel weight. O que é o payload? É o peso da aeronave. É o peso de passageiros, bagagem e carga, tá? Como você, se você colocar manualmente isso, você pode extrapolar os limites da aeronave. Deixe em branco aqui, tá, galera? Mesma coisa para o zero fuel weight. O que é o zero fuel weight? É o peso da aeronave, mais passageiros, mais bagagem, mais carga, sem combustível. É o zero fuel weight. Literalmente, ele é traduzindo peso sem combustível. Também recomendo deixar aqui em nada. Coloca aqui o passageiros, coloca a carga e deixa o resto aqui em zerado, porque você não sabe esse valor. Você pode, tá vendo? Estrapolar os limites aqui, mínimo e máximo, tá? Feito isso aí, tem umas opções aqui também de fuel planning. Você pode colocar um combustível de contingência. Você pode deixar em alto ou padrão EASA, que é o padrão europeu, ou estipular. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a RBAC 121 estipula 10% mínimo de combustível de contingência. Se a companhia aérea tiver um controle, uma análise e controle desse combustível de contingência, pode ser utilizado 5, tá? Eu deixo 10% e aí eu salvo aqui, eu deixo como padrão, tá? Reservas de combustível também, se eu não me engano, o Brasil, seguindo a RBAC, é 30 minutos no mínimo. Aí você pode colocar o padrão FAA, deixar em alto, ou colocar mais. Recomendo no mínimo 30 minutos, ok? O resto aqui você pode deixar tudo em branco. E aqui chegamos, então, na nossa rota. O Simbrief já gerou uma recomendação de rota em cima desse AIRAC, tá galera? Em cima desse AIRAC. Lembrando, pode ser que esses fixos não existam mais. Isso pode ser um problema. Por quê? Porque no Flight Simulator, a Microsoft atualiza os dados de navegação. Todo mês, os dados de navegação são atualizados. E tem aeronaves que utilizam os dados de navegação do simulador, como o A320 da NBILDS. Normalmente, essas aeronaves padrão do Flight Simulator utilizam o AIRAC, os dados de navegação que estão no Flight Simulator, o ATR. Então, se eu gerar um plano de voo com fixos desatualizados, quando for importar para a aeronave, pode ser que ele não importe. Ou importe zerado a rota. Por quê? Você está importando, não está batendo. Você está entendendo? Você está gerando um plano de voo com dados de navegação antigo. E a aeronave está usando recente. Então, mas isso, depois a gente trata lá na aeronave. Vamos ver se está batendo, pelo menos, aquela rota atual. Ele gerou aqui. Que eu vou decolar de Congonhas no perfil Baiano Bravo, transição UBRI, Caí na Aerovia, Perzulu 23, até OPCES. E a chegada lá em Confins, Isvah ou Nualf. Vamos consultar aqui. Já não está batendo. A Aerovia está a mesma. Amperes do Lu 23, bateu. Amperes do Lu 23, mas os fixos não. O fixo de entrada, o BRIR. Aqui ele deu no Shell. E saída, o KIPAP. E aqui deu OPEX. O que você pode fazer? Vem aqui. Copia a rota. Deixa eu pegar a rota aqui. Copia essa rota aqui. Ctrl C. E vem aqui. Dá um Ctrl V. Se eu clicar em analisar a rota, ele não encontrou esses fixos. Por quê? Porque esses fixos não existiam, de fato, nesse ciclo aqui. O 23, 03. Aí você tem duas opções. Ou você gera o plano de voo assim. Atualizado. Ele vai gerar. Só que aí, ele não gera... Às vezes ele dá erro, que ele não pega a Aerovia. Aí você vai importar lá na aeronave. Ele só importa esse fixo aqui. Ou você gera aqui. Clica aqui. Gera o plano de voo aqui. Desatualizado mesmo. Nesse ciclo aqui. Depois você faz os ajustes na aeronave. É uma opção. Tá, galera? E isso para quem não tem assinatura do Navgraph. E está usando a navegação desatualizada. Ok? Então, você gera assim. Ou você vem aqui, copia a rota real. E cola aqui. É uma opção. Ok? Lembrando. O SimBrief, ele vai dar uma opção de saída. Nesse caso, é o Baiano Bravo. Que acho que provavelmente não existe mais. E uma chegada a Svah 1 Alpha. Lá em Confins. Ele nunca dá a sua aproximação final. O procedimento de aproximação final, o que que é? O procedimento ILS, R-Nave. E isso você vai ter que inserir na aeronave. Ok? O que mais aqui ele vai dar? Se você quiser encontrar rotas. Ou colocar aqui umas aerovias para evitar. Algum espaço aéreo que está bloqueado, por exemplo. Você pode colocar aqui. Mas aqui você não vai usar. Dificilmente você vai usar. O alternado aqui você pode colocar mais que um. Para ele gerar o plano de voo. Então, eu coloquei dois aqui. Ele gerou como alternado. Um outro aeródromo. Nesse caso, vai ser Galeão. Se é a Bravo Golf Lima. O que mais? Aqui é top se você não vai mudar. Deixar tudo em alto. Histórico de metal também não. Debug também não. Tá? Feito isso. Aí sim você vai gerar o seu plano de voo. Clicando aqui. Generate Flight. Clica aqui. Vai processar e vai gerar o seu plano de voo. Beleza. Tá aí. Plano de voo gerado. Você vai clicar aqui. Envia o PDF. Ele vai gerar o PDF. Com o seu plano de voo. O que ele traz aqui? Galera. Traz nosso voo. O Gol 1.304. Origem Congonhas. Destino Confins. Nós vamos percorrer 360 milhas náuticas. Nosso trajeto. Nosso costa índex que ele gerou de 39. Tá vendo a costa índex? Nós estamos com um vento em média de 2 nós de cauda. Tá P de plus, né? Se tivesse vento contra seria M de minus. Como é P, então é plus. Mais. Então, estamos com na média, né? Vento de 2 nós de cauda. Temperatura também 9 graus acima do padrão Iza. Em média, né? 9 graus acima. Por isso que é o P de plus. Estamos alternando em Guarulhos. Vamos no nível de voo 350. Trajeto de 58 minutos. Nós vamos abastecer nossa aeronave. Nosso bloco fio. É quanto vamos colocar de combustível na aeronave. 5.891 quilos de combustível. Contando o trajeto. A contingência, que é 10% que a gente colocou lá. O alternado, que é o Guarulhos. Nossa reserva de 937 quilos. Aqui, ele dá nosso combustível. De reserva, mas alternado. Esse combustível de reserva a gente coloca lá na aeronave. 3.026 quilos. Tá? De reserva. Pro trajeto, nós vamos abastecer a aeronave. Esse aqui, ó. Bloco fio. Ok? Que mais informações? Ele deu nossa previsão, né? De decolagem daqui de Congonhas. A cabeceira 3.5 da esquerda. No perfil Baiano Bravo. Caemo fixo, né? Inicial da aerovia Ubrir. Que é aerovia Cass Uppers Ulu 2.3. Até o fixo de saída dessa aerovia Opix. Aí já é o procedimento de chegada lá em Confins. Svádio no Alfa. Previsão de pousar na 1.5 lá em Confins. Que ele deu aqui também. Passageiros. 103 passageiros a bordo. 2.600 quilos de carga. Carga não é bagagem. Bagagem já tá computada aqui nos passageiros. Nosso payload total. 11.500 quilos. Que são os passageiros. Bagagem e carga. E nosso peso estimado de decolagem. Nosso peso total de decolagem, né? O take-off weight. E 55.700 quilos, tá? Aqui embaixo ele dá as informações do Metar. Então, nível de voo 350. Aqui, ó. Nível de voo 350. Nós vamos ter um vento previsto. De 288 graus com 28 nós. Temperatura de menos 50 graus. E em vários fixos aqui ele traz também as previsões do clima. Meteorológicas, ok? Outra coisa bem legal que ele dá a opção aqui. Depois que você gerou, você pode exportar esse voo nas diversas redes online. Então, clicando aqui, ó. PreFly Network. Você pode exportar lá na Ival, VATSIM, POSCOM e Pilot Edge. Isso é muito bom. Facilita muito para encher o plano de voo lá na Ival. VATSIM já traz todo o plano de voo. Os equipamentos da aeronave. Os remarks. Já dá tudo, galera. Então, o Simbrief é fenomenal por conta disso. Facilita muito a sua simulação. Beleza, meus amigos? Agora vamos lá para a aeronave. Vamos ver como vão importar essas informações que geramos no Simbrief. Bom, galera. Estou aqui então com o 737 em Congonhas. A primeira coisa que você precisa fazer na sua aeronave é colocar o seu código do Simbrief para importar o plano de voo. Aqui no 737 da PMDG, você vai vir aqui em Electronic Flight Bag. Vem aqui em Ajustes. E aqui, ó. Simbrief Alliance. Aqui você vai colocar, no caso do 737, é o seu username. Tem aeronaves que é o código do Simbrief. Então, ou é o código do Simbrief ou é o username do Simbrief. E é onde que você vê isso. Você vai lá no simbrief.com. Vem aqui em Despacho e vem aqui, ó. Em Account Settings. Aqui que você vai pegar as informações do seu Simbrief. Aqui é o Pilot ID. Tem aeronave que pede o ID. No meu caso, é esse número aqui. E tem aeronaves que pedem o username. Que no meu caso é o VickChart. Está vendo? Então, ou é um ou é outro. Aí depende da aeronave. Feito isso. Aí sim, nós vamos aqui na página inicial. Requisitamos os dados do Simbrief. Ele já importa. Está vendo, galera? Nossa rota. E aqui está o nosso plano de voo completo. E agora vamos importar no FMC da aeronave. Para importar o nosso plano de voo. Aqui no 737 vai vir aqui no FMC. Posição inicial temos que colocar. Estamos em... Perdão, estamos em... Em Congões, né? Se tiver abraço, é papá. Aí nós vamos vir aqui em Rota. FlightPain Request. Vem aqui no Simbrief. É o Root. Colocamos o nosso Payload. SetPayload. SetFuel. Ele está colocando lá que gerou o Simbrief. Tá? Nosso plano de voo. E agora sim. Select Route. Agora sim. Ele vai requisitar a rota do Simbrief. Vai trazer para a gente. Vamos ver como que vai ficar. Porque nós geramos um plano de voo com o Airac desatualizado. E a aeronave está com os dados de navegação atualizados. Então vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui. Beleza. Já fez o uplink. Agora vamos dar load. E agora sim ativamos. E executamos. Beleza. Se a gente vir aqui, ó. Ele trouxe o fixo BRIR. Que o Simbrief gerou. Que é o Aerovia Opressul 2.3. Conforme o Simbrief gerou. Até o fixo de OPCast. Então a gente for aqui em LEGS. Está aqui, ó. Todas as nossas fixos da Aerovia. Então beleza. Nesse caso deu certo. Pode ser que ele não traga a rota. Porque, como eu falei. Nós geramos um plano de Volts in Brief com o Airac desatualizado. E a aeronave está com os dados de navegação atualizados. Se isso acontecer, galera. Aí não tem como. Você vai ter que vir em root aqui. Segunda página. E colocar na mão o fixo e aerovias. Tá? Nesse caso deu certo. Porém. Nossa saída que ele sugeriu aqui. Provavelmente não existe mais, ó. Vamos aqui na saída. Ele gerou. Aqui em Congonhas, Abaian ou no Bravo. Provavelmente se Abaian ou no Bravo não tem mais, ó. Congonhas, Departure. Olha lá. Não tem mais Abaian ou no Bravo. Tem a 2 Alpha e 2 Bravo. Aí você então faz os ajustes, né. Aí você coloca as saídas atualizadas. Ok? Mas é 100% possível utilizar o Simbrief com os dados de navegação desatualizados. O Airac desatualizado. Você só precisa tomar cuidado e conferir a sua rota para ver se de fato ele traz ou não. Se não trouxer, você coloca na mão. Seguindo lá a rota real que nós consultamos no site rotasreais.com.br. Ok, senhores. Se ficou alguma dúvida, então coloque nos comentários que eu respondo assim que possível. Não esquece aquele like para fortalecer o canal. E se você gosta muito do meu conteúdo, considere apoiá-lo tornando-se membro a partir de R$ 2,99. Clica no botão Seja Membro e veja os benefícios. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!